Música Atraídos pela informação da venda de peixe ao preço de R$ 1,00, aproximadamente 50 consumidores ficaram revoltados, com o valor elevado do produto exposto na tenda do pescado, inaugurada na manhã deste sábado, 31 de março, na avenida Constantino Neres, zona centro-oeste de Manaus. A cada minuto, mais consumidores chegavam ao local com sacolas e baldes, mas se depararam com o preço inesperado do peixe. Então nós chegamos aqui hoje, dia 31, não tem o peixe popular a R$ 1,00 o quilo. Poxa, meu amor, é sacanagem com a gente. Aqui eles estão vendendo tambaqui, um tambaqui de R$ 19,00, R$ 25,00, uma curimatã, o cara cobrou R$ 12,00. Pô, na feira moderna o cara compra três peixes desses por R$ 20,00. Estou vindo do João Paulo para comprar o peixe aqui, e agora está esse negócio, assim não dá, né? Essa é a omissão de preços, estão propagando enganosas. O chefe do departamento de pesca e aquicultura da CEPRÓ explicou que há dois projetos para a venda de peixes, um é a tenda do pescado e o outro ao peixe popular. Aqui não vai ser vendido peixe popular, o peixe popular é nos bairros. A partir de terça-feira, 3 de abril, os caminhões do peixe popular estarão nos bairros Redenção, Jorge Teixeira, Compensa 2, São José 2, Colônia Antônio Aleixe e no Feirão da CEPRÓ, oferecendo o quilo do pescado a R$ 1,00. Iranduba e Vila de Balbina e Presidente Figueiredo também estão incluídos nessa programação. R$ 1,00.